MULHERES QUE SE FAZEM DE VÍTIMA E uma das coisas que a gente estava tratando aqui no intervalo é que essa semente da vitimização ela é uma semente colocada não apenas na vida da pessoa que já está na fase adulta não mas essa semente da vitimização ela pode estar sendo colocada pelos pais na criança então hoje é dia de se perceber que tipo de semente tenho eu colocado na vida dos meus filhos porque essa semente ela pode vir através de exemplos que nós mesmos quando nos colocamos no lugar de vítima e vítima você já viu aqui no programa vítima é aquela pessoa que está apropriada para satanás alvejar vítima é aquela pessoa que satanás escolhe ele não escolhe qualquer um não, ele escolhe a vítima então lembra da palavra do apóstolo Pedro estejam alertas se deem conta da vida de Deus de vocês porque satanás ele procura uma vítima a quem possa tragar na versão da bíblia viva e hoje a gente está aqui pensando que esse lugar de vítima não é o nosso lugar esse e essas sementes de vitimização a gente não vai espalhar elas vão ser lançadas fora e não vão prosperar em nenhum momento nos nossos corações que coisa linda essa palavra amiga muito linda muito linda que tremendo porque a gente se se a gente não se ligar as vezes culpa né você vai pensar você vai pensar o que vai acontecer com começa a colocar sobre os seus filhos ou recebeu ou já ouviu né ou as vezes também você já recebeu seu filho quando você dá um não ele sai correndo uuuu tatinho de mim que João já fez isso eu peço desculpas eu estava na sinceridade João eu falei levanta vambora vambora ou então aquelas situações que o filho está ali dando o que ele pode dar e vem o pai porque eu trabalhei tanto eu limpei vale eu limpei não sei o que não sei o que lá ou a mãe da de casa amiga eu limpa essa casa o dia inteiro eu faço comida eu faço comida e você não faz nada você não faz nada aí quando você fala assim para o seu filho você não faz nada você é o zero esquerdo você está lançando uma semente de vítima nele que ela vai promover sabe o que sabe no que que vai se desdobrar essa semente de vitimização inadequação vai se sentir sempre uma pessoa inadequada sempre inapropriada para as coisas uau nunca vai se sentir capaz de fazer algo inferiorizada para a vida é hoje é dia a dia a gente se dá conta epa o que que está acontecendo sim não é e o que que eu realmente quero que escolhas que eu vou fazer hoje que vão impactar o meu futuro o meu amanhã as pessoas que estão perto de mim com certeza é hora de pensar né muito muito e sair do alvo fácil né eu gostei disso hein quando coloca da vítima então eu saio desse papel de vítima porque o inimigo está bem ali ó é essa que ele quer pegar é a vítima é aquela pessoa que ele quer pegar na realidade é a gente nós somos filhos do senhor nós estamos ali posicionando a palavra então a bíblia diz que o inimigo fica o que? ao derredor ele não consegue nada comigo mas se eu der uma brechinha pequenininha por mínima que seja ele é nessa que eu vou procurar vítima e aí já fez o estrago exatamente questão de segundos pode fazer um estrago numa vida inteira por uma coisa de um segundo e aquele que é capaz de restituir isso que é capaz de fazer você se erguer diante disso é Jesus em que você pode confiar aleluia estava conversando com o super max né super max que está nessa câmera aqui que nós não estamos em crise nós estamos em Cristo diga isso você que não é e não vai se apropriar desse lugar de vítima legal eu não estou em crise eu estou em Cristo amém aleluia em Cristo posso todas as coisas então pronto animada hoje então pronto vamos espalhar essa semente por aí não estamos em crise estamos em Cristo espalha essa semente aí não como uma frase feita não como quem descobriu a roda não ninguém descobriu a roda você que está na palavra quem está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram pois é as coisas velhas de vítima a mulher não gosta de estar tão linda tão arrumada então a vítima é uma coisa velha é coisa ultrapassada e aí fala nossa mas aquela irmã só anda assim e eu assim ué gente tem tanta coisa baratinha né que a gente compra e pode ficar produzido só arrumar o cabelo na minha época a pastora era touca cabelo liso era touca ué na minha avó na minha avó era o ferro era o ferro ó ela era a minha avó aí a irmã fica com aquele turbufu aquele touca ah porque eu não tenho dinheiro mas se ela está com o trubufu miruru qualquer coisa ururu e está feliz está alegre aí não importa é mas o pior é quando você está isso é que importa o que a gente quer aqui é promover não uma ah então o estar o ser vítima o se fazer de vítima é uma postura de fora pra dentro não é de dentro pra fora agora tem interior é que vai refletir por exemplo neide pires com esse talismã poderoso olha isso ah tá que amor que amor que amor que amor é olha os abatinhos o inimigo olha assim falou não mas não é não tá no teu exterior é porque as vezes a gente é mesmo a gente tá toda toda produzida e tá lá tá no caco tá no caco e as vezes a gente acha que tem que se produzir como vítima se colocar bem fuleirinha bem fuleirinha pra aparecer pro outro olhar e dizer tadinho tadinho não é tipo a terra no selenício se parece uma empolgadora é mas 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 é legal pensar nisso é verdade a vitimização ela é algo que está dentro e que externa se coloca ah eu acho que a mente de Cristo tem que ter uma nova postura de vida um recomendo não é nem que ela tá um caco não é porque ela vive algo que ela não quer assumir esse papel entendeu e ela o movimento é de lançar para o outro tem que estar atenta a isso é aquela pessoa ela quer jogar um fardo Jesus fala tem sempre que tem um bode expiatório a pessoa quer jogar um fardo pro outro né segura aí não quero nada tem que ter um bode expiatório né quem é um bode expiatório aqui? o outro pode não aguentar a coisa fica complicada é e muitas vezes esse outro pode ser uma criança é marido também pode ser marido pode ser uma mãe é pode ser filho pode ser pode ser desagrada e estar tendo que cuidar de um bebê né fala tanto ai moça ai gente mas é tão pra olha só Jesus na causa é é quis tanto filho tanto filho tanto filho agora reclama tanto reclama queria tanto casar agora reclama queria tanto emprego agora reclama reclama queria tanto uma casa agora reclama porque tem que limpar tem que limpar é é queria tanto uma casa própria agora reclama porque tem que limpar não queria tanto marido mas depois não quer cuidar dele pastor entendeu aí Jesus prepara e leva é é ai fica chorando ai que eu levou não leva você que tava falando de você só ia amiga vamos valorizar e agora essa não é você que você é aquela de Galatas 2 20 não vivo eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora eu vivo pela fé no filho de Deus coisa linda maravilhosa já que estamos falando da palavra e ela nos habilita a não sermos vítimas e a lutarmos contra essa vitimização e essas sementes banirmos da nossa vida pra não lançar em ninguém vamos aos versículos uhuuu aquela Dália maravilhosa poderosa está ali atrás pastora Gisela seu versículo está em Mateus 6,34 não andeis pois ansiosos pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado ao dia basta os seus próprios mares não se preocupado com o dia amanhã nem depois nem jogue para o outro perfeito e a pessoa vítima tem a mania de distorcer a palavra está vendo Deus disse que Jesus disse que os dias tem seus próprios males ai meu pai oh oh é é é ai só gosta de mensagem paulada nunca vi uma mensagem paulada Jesus nunca deu uma mensagem paulada a ideia de Jesus sempre foi erguer as pessoas e nunca massacrar as pessoas verdade porque o vítima adora ir para o culto se tiver paulada bombardeio né metralhadora é melhor ir para o para a guerra ainda fala assim viu que Deus falou com ele e com o outro com ele ainda fala não ainda fala não com ele e ele fala assim ai papai está doendo gente que que é isso que palhaçada é essa gente tem que estar aqui hoje agora a gente tem que ter muito cuidado é e a gente tem que ter muito cuidado porque essas pauladas é muita coisa de pariseu também tem que ter tá ligado pois é a vítima ela sempre acha pariseu ama dar paulada a vítima ela dá paulada e adora receber paulada também quer dizer a vítima ela não é ela não é ela não é ela não é ela não vive correção em amor ela vive correção em medo é mas esse é um outro programa é vamos agora quem mesmo deixa eu ver Márcia pastora Márcia isso o coração que sabe discernir busca o conhecimento todavia a boca dos insensatos alimenta-se de tolice não se alimente de tolice ui que lindo é isso que eu digo provérbios 15 e 14 a bíblia tem resposta para tudo inclusive para as tolices agora nós vamos para Neide Pires com seu talismã isso 1 Pedro 5 e 10 e o Deus de toda graça que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória depois já vemos parecido um pouco ele mesmo nos aperfeiçoe confirme e fortifique e estabeleça amém esse é o nosso Deus hein Joyce é contigo né vamos lá Josué 19 não fui eu que te ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar Deus é bom demais e é nesse pique que a gente vai para o intervalo e volta já já esse último bloco não é bloco fui dias que o programa termina assim olha fui mas esse não é bloco fui esse ainda tem tempo e para você que está fazendo aniversário hoje está com a gente felicidade está aí no vídeo o seu presente palavras de Jesus para o seu coração Jesus dizendo a você eu estarei com você com vocês sempre 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 até o fim dos tempos Mateus 28 20 felicidade amiga posso dar um parabéns para o meu pai que vai fazer nesta sexta-feira está fazendo aniversário eu te amo pai e para sempre forever meu lindo te amo olha gente muito bom ter a companhia de vocês viu amém muito bom mesmo vocês são benção 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 amém amiga então a gente está animada né pastor não amiga a Joyce passou olha tem que fazer teatro na igreja a gente acabou ser um cara de bora ai tem que pensar que desde criança era assim meio assim umas fotos eu tenho lá umas fotos nisso esquisito ahhh ahhh mas é ótimo eu sei que eu não era mesmo olha não aqui só tem só tem figuras só figurettes meu Deus o último programa a gente não sabia a música que a Joyce ia cantar mas a gente não sabia a música que a Joyce ia cantar mas a gente não sabia a música que a Joyce ia cantar mas ela ficou num a coreografia a gente ficou a gente ficou olhando só a Joyce sabia a letra e ai o que me restou compor eu não sei eu não sei eu não sei não sei não sei não sei é essa é essa é essa de novo só na coreografia de novo só na coreografia só na coreografia mas sabe que que é legal é porque aqui no conversa de mulher desse espaço a gente procura mostrar pra você que essa descontração essa informalidade é tudo de bom e a gente não precisa querer ser o que a gente não é já somos nascidas de Deus novas criaturas salvas santas amadas pelo Pai justiça de Deus isso é tudo que nós precisamos ser amém seja você mesma você não é uma vítima aleluia você é nova criatura aleluia a gente termina assim o nosso espaço beijo no coração fica com Jesus e nós estamos em Cristo então não estamos em crise aleluia beijo no coração fica com Jesus e não deixa de ir pra igreja uhuuu eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim